A Polícia Federal fez uma grande apreensão de drogas ontem à noite na cidade de Cambé. A nossa equipe com exclusividade esteve no local acompanhando todos os detalhes. A gente tem imagens do momento exato que os policiais federais e também com o apoio do Choque Canil conseguiram localizar mais de 200 tabletes de pasta base de cocaína. A Polícia Federal recebeu uma denúncia de que um caminhoneiro estaria transportando substância entorpecente e que a carreta estaria do pátio de um posto de combustíveis na cidade de Cambé. Foi realizada uma operação no local e o veículo foi localizado. As equipes ficaram cerca de três horas vistoriando a carroceria da carreta. Mas a droga só foi encontrada depois da chegada do Canil do Choque. Foram poucos minutos e o cão já farejou todo o entorpecente. Diante das evidências, a carga de soja foi retirada e no fundo falso da carroceria, as equipes localizaram 215 tabletes de pasta base de cocaína. O motorista da carreta não foi localizado. Droga e veículo foram encaminhados à sede da Polícia Federal. A estimativa é que a droga esteja avaliada em alguns milhões de reais. Mas o valor exato será estipulado pela PF. As investigações buscam agora localizar o proprietário da mercadoria. Rapaz, você olha só a forma com que os traficantes agiam. Você imagina, rapaz, se não é um trabalho de investigação muito bem realizado, se não é a denúncia também que chega para a Polícia Federal, como é que age, como é que acha, pessoal? Olha o trabalho que o pessoal do Choque Canil teve ali para retirar toda essa mercadoria de um fundo falso ali de uma carreta, uma carreta gigantesca, lotada ali, sabe Deus, com quantas toneladas de soja. E os policiais tiveram que, tiveram primeiro, muita paciência para verificar tudo ali, chegar no local e conseguir falar, mas será que tem aqui? Ficaram durante algumas horas, pediram apoio do Canil. E olha o que é o treinamento, pessoal. O pessoal do Canil chegou lá, o cão, foi questão de poucos segundos, já encontrou o entorpecente, já farejou ali. E os policiais falaram, ó, aqui tem. Daí tiveram a alternativa, então, tiveram a ideia. Falaram, não vai ter outra alternativa, não sei retirar toda a mercadoria, né? Daí despejaram toda ali a carga de soja e conseguiram localizar nesse fundo falso 215 tabletes, mais de 200 quilos de pasta baixa de cocaína. Parabéns à Polícia Federal, parabéns ao pessoal do Choque também, que prestou esse apoio, porque, olha, essa droga aí deu um prejuízo gigantesco para o traficante, hein? Parabéns mais uma vez, pessoal. Realmente um baita de um serviço conjunto, né? Choque e Polícia Federal. O traficante não foi encontrado, mas a polícia está trabalhando em cima para ver se pega esse bandido. Então... Obrigado.